Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje estamos com a família completa, eu, Yoshi, treinadora, pra fazer o draft mais incrível do mundo, o draft da nossa treinadora. E, treinadora, fala aí, qual draft vai ser hoje? O draft dos mais feios da Copa. A treinadora vai escolher aqueles jogadores que a gente olha, que estão participando da Copa do Mundo agora, que dá até medo de olhar, sabe? Você olha aquele jogador tipo o Di Maria. Se você olha o Di Maria, você tem vontade de correr o Herrera do México, entendeu? O Brasil também. É cara feio, né? Meu Deus do céu. Mas eu agora tô achando o Di Maria bonito. É, por quê? Porque eu acho ele bonzinho. Sabe o jogador que é muito feio nessa Copa do Mundo? Aquele cara que joga na coluna metal do Rames. Tu olha pra ele, mano, tem vontade de esconder embaixo de alguma coisa. Não. Não? Não, o mais bonitinho. Mas é, tomara que o Rames não apareça nesse jogo, eu vou ficar triste. É, porque daí tu não vai poder escolher ele. E você não falou um detalhe muito importante sobre esse draft. Não? Não. Qual é o detalhe? Que é a pedido deles, né? Eu, treinadora, vou ser jogadora também. Meu Deus do céu, uma salva de palmas pra nossa treinadora, gente. Vocês ouviram bem. Ela vai ser treinadora e jogadora. Eu só vou ficar hoje só assistindo aqui, só torcendo pra ela. Vamos ver se tu vai mandar bem. Acha que você jogou comigo? Não, é só tu mesmo, meu amor. Só tu. Eu acho que eu te pôto a faca. Então, gente, deixe seu like, por favor. Também deixe sugestão de draft se vocês querem ver da treinadora aqui no canal. E um aviso muito importante agora, mas muito mesmo. Olha bem aqui nos meus olhos. Vai começar uma série nova aqui no canal com a treinadora de futebol. O Yoshi tá muito... Tá muito chato. Vocês estão vendo que o Yoshi tá muito ansioso por uma série. Mas, sério, fique ligado que eu vou tentar soltar essa semana. Se eu não conseguir, eu vou tentar na próxima semana. Deixe seu like, se inscreva no canal, segue a gente nas redes sociais. Vamos lá? Vamos, Yoshi. Vamos começar esse draft? Eles estão esperando você se acalmar aí. Então, só vem o draft. Vai lá, pega a tática. Pega uma tática boa. Ó, lembrando que hoje tu que vai jogar, então tu tem que ser esperto. Não, então, eu gostaria que você me ajudasse pelo menos nisso. Tá, vai pra baixo. Essa é muito ruim. É, o Yoshi também falou que é ruim essa. Essa? Essa é a melhorzinha daí. Só veio tática ruim. Veio táticas bem ruins aí. Selecionar. Sim. Êêêê, acertou. Meu Deus, que milagre. Capitães. Uou, temos um Icon. Mas, tu tem que escolher os jogadores mais feios. Mas esse Icon é bem feio. Pô, é verdade. Eu não sei quem esse Costa, ele é de Portugal, né? O Rui Costa. Ele fez muita história em Portugal? Ele era bom, ele era bom. Pô, mas eu vou te falar que essa carinha dele tá muito feia na cartinha também. Tá toda torta, parece? É, se não fosse o Costa, seria o Gomes. Se bem que eu escolhi o Gomes como penteado estiloso, eu acho. Verdade, verdade. Não, mas eu vou de Costa. Nem porque é Icon. Porque eu tenho a cartinha Icon, né? Verdade. Né? Porque é feio. Vamos lá, mais um. Atacante. Vamos ver o que vai vir de atacante. Uh! Ó, outro Icon, amor! E eu tinha falado que esse Icon era estranho. Verdade. O cabelo dele era esquisito. Não, o cabelo dele é bem esquisito. Pô, segunda vez que ele aparece pra mim. Se bem que esses Iconzinhos estão bem feios, né? Então. Olha o Mandzukri. Mandzukri. Mandzukit. Vou escolher o Lineker. Boa, começamos bem. Dois Icons, eles são realmente feios, tá? Não é nem porque eles são Icons. Não é nem a lei, Lucas. Eu tenho que me ajudar um pouquinho. É. Outro atacante aí, amor. Outro Icon. Terceiro Icon seguido, que é isso? Tá difícil. Tá difícil. O Gomes, de novo, apareceu. Cabelo é estiloso. Eu me sinto mal, porque o cabelo é muito estiloso. Eu não gostei muito do sorriso do Gignac. Vamos, Gignac. Boa. Meio campo direito. Está vindo aí, meio campo direito. Difícil. Acho que o Miller é mais feio. Também acho ele feio. Eu me sinto mal de chamar as pessoas de feio, mas eles não assistem aqui mesmo, né? É, é que assim, é. Se eu soubesse que eles iam assistir... Olha. É porque eu tô pensando no cabelo estiloso. Estilosos, que a gente fez o cabelo estiloso, né? Uhum. Nós temos alguns cabelos estilosos aqui. Verdade. Eu vou escolher o La... 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 Laxalt. Uhum. Porque a cara dele tá muito feia. É... Nossa, mano. Olha. Felipe Luiz. É, Felipe Luiz. Tu é brasileiro. Mas esse é Alba. É, também. Esse Alba é o coelhinho da Páscoa. Mas todos são fofos. Mas Felipe Luiz tá pedindo pra vir pro time. A foto dele tá horrível, gente. É porque assim, ó, só uma coisa. É que às vezes o cara não é feio, mas na foto tá estranho, entendeu? Porque é tipo uma foto 3x4 essa daí. Até porque, gente, eu não conheço jogadores, então eu vou pela foto. É, flagueiro. Vamos lá. Será que vai vir mais um Icon? Não. Eles viram só bonito. É verdade, a galerinha é bem bonita aí, né? É. Estilosinha, cara de modelo. Eu acho que o que eu achei, assim, mais sem sal. Aham. Mas não é feio. É mais sem sal. É o moreno. Moreno, ok. Mais normalzão, então. É. O resto tá cara de modelo. Agora o volante. Vamos ver? Cantê. Ó, o Casemiro. Veio o Gunnarsson também. E Carvalho. O Johansson. E o... É isso, né? Falei todos, acho. Eu tô entre o Casemiro. Ah, Casemiro. Não vejo, Sevilha, Casemiro. Ou o Johansson, né? É, o Johansson. É, aí é contigo, né, treinadora. Você que escolhe. É, eu vou de Johansson. Já estamos acabando o time titular. Falta só três jogadores, goleiro. Pegou agora. Ui! Que isso! Gente, que falta é essa? Não, é... Parece falta três por quarto. Não, essa falta... Três por quarto. Essa falta do ano... Tipo, do ano de 1960. Pegaram e botaram ali. Olha. Aí tem gente meio feia, hein? Tá fácil você escolher. O Geridi. Mas aí que tá? O Geridi. Tem carinha de feinho. Mas olha esse sorriso que fofo. Tá simpático. Sorriso me quebra. Não dá pra ser feio. Ok. Eu não sei o que falar o nome dele. O Bunou. Quando abriu ele a cartinha do Bunou, eu falei assim... Ele vem no suço. É, chama de Bunou. Vamos lá, zagueirão. Quem tá vindo aí ver? Token Hummel. Tem os Thiago Silva, Hodes e o Grankvist. Eu queria que o Thiago Silva fosse feio, mas ele é muito lindinho. Ah, Thiago Silva, que bonitinho. Que bonitinho. Acho que o mais feio desses daqui... É porque assim, quem tá com a cara mais feia é esse Haudes. Hodes. Hodes. Tá com a cara assustada. Mas eu acho que o mais feio é esse Grankvist. Boa. Quem será que é lindinho? Aí, amor. Eu sei quem é o mais feio aí. Bom, o critério é a foto. A foto do Fernandes tá muito feia. Mas se bem que do... Do... Lintest... Lintest... Lintest. Também não tá muito... Ele tá assim, não estou impressionado. Detalhe, esse Fernandes é brasileiro. Ah, é? Ele é naturalizado russo. Que massa. Então vamos botar o Fernandes no time pra ter harmonia com os outros brasileiros, né? Tá, vamos lá. Goleiro reserva. Aí. Ó, veio o goleiro gato, mano. Nossa, o Alisson não pode entrar nesse time. Jamais. Nossa, goleiro gatão. É. Ó, acho que eu vou de Kepá. Kepá. Kepá, né? Kepá. Nunca ouviu falar nele. Também não. Uh. Tem uns bonitos aí, né? Tem, mano. Tá vindo mais bonito que aquele dia dos bonitos, não tá? Ó, o cabelo do Cancelo. É, tá. Muito estiloso. Muito estiloso. Verdade. E o do Hernandes também. Fernandes. Eu acho que dessa linha aqui o Murilo é o mais, tipo... Hum. É. Mas não é feio não, Murilo. E ele bateu foto sériozão, tipo assim. É, tem que sorrir pra mim. Sorrir o meu conselho só. Gil, Olson, Mac, sei lá o que. É, tudo cara, nome estranho não vou falar. Mas difícil aqui, hein, amor? Acho que eu vou do Gil. Gil. Gil não tá legal na foto. Vamos lá. Ele é brasileiro, né? Brazuca. Brazuca. Tamo junto. Ô, mais um Icon, gente. Hoje é um dia feliz. Hoje é um dia que os Icons tão brotando no nosso draft. Eu tô... Ai, com o português. É verdade. Deco. Eu aprendo muito futebol fazendo footdraft. Nunca ouvi falar no Deco. Nossa. Mas assim, é... Mais uma vez, foto, né? É. Eu não tenho como pegar o Deco. Por quê? Olha a cara desse cara. Ele tá assim, ó. É, não dá, não. Tem... O critério foto não tá bom. Tadinho do Deco. Queria tanto entrar nesse time. Mas tudo bem, já passamos, já esperamos. Uma dessa ele volta. É. E aí? Parece um dedão. Parece um dedão no meu pé. Ó, de novo esse Icon, mano. Vou usar a carta Icon aqui. Vai, vai. Aplicou a lei, Lucas Cordeiro? Icon é Icon? Então, olha e fala. Icon é Icon. Boa. Aí, amor. Griezmann, Salah, Dembélé, Ruiz. Ah, eu acho Salah tão lindinho. Tadinho, né? Olha atrás pra ti, amor. Quem é que tá aqui, gente? Eu tenho medo de tocar porque às vezes cai. Salah já cai uns bons tomos aqui, gente. Coitado. Esse Grozik nem parece jogador, parece que é técnico. A roupa dele. Eu não sei. Eu sei que ele tem uma cara de louco que dá até medo. Eu acho que o Grozik é o mais feio. Ele tá realmente muito feio nessa foto. É muito mais feio que os outros. Olha aí. Olha o Cancelo de novo. Apareceu aí. Cancelo, você é muito bonito pra entrar no meu streaming. É, Cancelo. Não vai rolar, Cancelo. Ai, mas qual o nome desse aqui? Eu acho que ele até apareceu já outra vez pra ver. Saiversão. É Saiversão? Eu acho que é isso mesmo. Ai, tadinho. Agora, Peralta. Peralta. Peralta, não é muito engraçado, Peralta. Pô, eu achei esses bem bonitos. Difícil escolher, né? Uhum. Achei o Sanches estilosinho. É, o Sanches tá estiloso. Vamos, tá bonito. É. Então eu vou de Peralta. Auxiliar técnico, gente. Eu sou aqui, ó. Dou instrução pra treinadora. Mas ela escolhe as elas. Não, já que hoje eu vou jogar, você pode ser um pouco também treinador. Ok, ok. Aí, trezegui. Vou pela cara, né? Aham. A cara de alguém peidou perto de mim. Quem peidou perto de mim? Quem? Trezegui. Cara de bunda. Tardinho. Faltam só duas cartinhas. Vamos ver. Tá difícil nesse final, hein? Acho que o Dias, hein? Ele tá com uma cara de não muito simpático. Não. Né? Tadinho. Teve um dia difícil. A melhor palavra que eu aprendi na copa foi pistola. Tudo pistola agora. Ah, Neymar é feio? Ah, Neymar. Posso usar a carta Neymar feio, que não é feio? Pior que assim, saiu o Neymar e tem esse Tyson. Pois é, cara. O Tyson não tá bem nessa foto. Não tá bem na foto, Tyson. Ah, Neymar. Podia tá feio nessa foto, Neymar? Podia. Tá bom. Vou de Tyson. Tá, e esse é o meu time. É a seleção dos mais feios da treinadora. Comece falando aí, vai. Aqui em cima nós temos o Lineker. Boa. Do outro lado nós temos o Close, Costa. Caraca, o treinador tá falando tudo direitinho. Laçalte. É isso aí. Felipe Luiz, Gil, Matique, Miller. Boa. Fernandes. Boa. Grangevesque. Boa. E pra finalizar aqui, com nossa fotinha, vou no. Ah, é o meu treinador. Treinador mais feio. Treinador mais feio. Qual? Esse aqui parece meu pai, né? Ai, meu Deus. Vamos ver. Resumo do draft. Lineker, Costa, Felipe Luiz, os mais feios. Um 7,8 até que não foi ruim, amor. Uma seleção. Acho que eu quebrei. Tá estragado já isso, gente. É muito fifa. Manda sua sorte aí e vamos ver se a treinadora vai sofrer ou não. Bora. Então essa... Ixi, é o adversário, amor. Olha o time do cara. Tá com 186, tá mó forte. Tem Neymar. Tem Marcelo. Tem dois Aikon. Cavani. Tem o Willian. Parabéns, boa sorte. Boa sorte. Bom, pelo menos é Brasil contra Brasil, né? É, vai. Então não tem como... Como é que eu te botou mesmo? Vai, vai em cima, amor. Vai. Amor, ele tá dando... Começou agora. Vamos lá, amor. Atenção, hein. Tenta pelo menos não tomar... Mas como é que eu troco o personagem? É aqui, aqui, ó. Troca o personagem. Isso. Tá indo bem, amor. Tá indo bem. Não tomou o gol ainda em um minuto. Tá indo bem. Pega o Marcelo, amor. Pega o Marcelo. Boa. Marcelo, Neymar. Ele não corre. Boa. Amor, tu tá bem no jogo. Pera, 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 pera. Caraca, que tirada. Que tirada. Eu tô muito empolgada que eu tô apertando todos os botões. Não, 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 não. Não. Eu sou o time de vermelha, né? Como é que corre mesmo? Como é que corre mesmo? Lá atrás, botãozão. Isso. Saiu na velocidade. Tocou bem. A bola chegou no Miller. Treinadora vai levando. Boa. Que jogada sensacional nessa treinadora. Vai, não deixa não, não deixa não, não deixa não. Aí, ó. Tá vindo. Difícil. É isso aí, amor. Peguei pra machucar mesmo. É, se não ganhar, machuca. Aí. Vai, amor. Vai, amor. Vai, 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 vai. O que aconteceu? Tem uma avenida. Vai, trunfo do teu. Tá, só 15 minutinhos aqui. Vamos ver, né? Vai que eu tomo um golzinho. Golzinho de cabeça, pelo menos, né, amor? Golzinho de cabeça. Golzinho de cabeça. Aí, ó, o nosso gol 4x4. Empatamos o jogo. Amor, você bota o Neide Sanko, foi o que fiz. Tá bom. Acabou! A treinadora fez um gol, vocês viram aí. Uma calma de palmas pra ela. É, amor, foi muito bem. Foi muito bem. Ah, sim, podia ter sido mais feio, né? Mas aí você representou. Foi 4x4, porque eu falei pra vocês. O nosso jogo hoje, um gol nosso ali é 4. Então empatamos o jogo. Foi 4x4. 4x4, óbvio. Fácil, né? Quem discorda? Ninguém. Se você gostou do vídeo, deixa o like, é muito importante. Se inscreva no canal também. E é isso aí. Não, nossas redes sociais. Ah, segue a gente nas redes sociais. Vou deixar tudo aqui no primeiro comentário. Instagram, Twitter, Facebook, tamo lá. Segue a gente. É, manda mensagem pra gente que a gente gosta. É, valeu e tchau. Beijo.